Música Falta e Jefferson cabeceou para o gol, marcando 2 a 0 para o moto A parceria Marcos Paulo e Jefferson deu certo de novo E o moto fechou o placar por 3 a 0 E o time rubro-negro foi lá celebrar com a torcida Um cruzamento de escanteio para Jefferson, marcar 3 a 0 Com o resultado, o motoclube conseguiu a classificação para a final Passou por 2, invadiu, cruzamento, vem na grande era, cabeçada do Jefferson Gol! Jefferson, camisa 9 Aproveitou muito bem o cruzamento E como bom centroavante, testou firme Mandando a bola para o fundo do gol, ó Cabeçada certeira Para baixo, como manda a regra do bom cabeceador Sem chance de defesa O Jefferson, que é goleador, cabeceou e empatou a partida Cruzamento vem, subiu o Ismael A bola ficou repicando na grande era, o toque Gol! Jefferson! A bola espirrou e sobrou para a finalização do Jefferson O Jefferson estava lá atento E dessa vez venceu o Rafael Que mesmo quando leva gol, consegue tocar na bola Por muito pouco não evitou o gol Só que dessa vez não deu Jefferson marca o segundo gol dele no jogo O gol do vira-vira do papão E o Jefferson chega ao seu quinto gol Cleo cruzou e Jefferson completou 1 a 0 Marcos Paulo cobrou o escanteio Jefferson ainda foi na cabeçada 2 a 0 Na volta do intervalo, Jefferson apareceu livre Cruzamento veio na área O Jefferson apareceu livre Mandou a bola para o fundo do gol E Jefferson da pequena área fez o segundo do moto O moto foi buscar o placar de novo nas bolas aéreas Beboso, cabeçada do Jefferson Toque de cabeça do Jefferson O Jefferson cabeceou, mas o goleiro Juan estava bem posicionado O moto veio logo depois Jefferson passou pela zaga do Sampaio Quase dribla o goleiro Que se recuperou e colocou o tricolor no ataque O moto apostava nos contra-ataques As melhores oportunidades foram com o Jefferson E usou a cabeça para isso Jefferson subiu A melhor chance do papão foi com o Jefferson A bola veio do jeito que ele gosta Subiu bonito E aí o Jefferson testou firme E aqui o princesa vai vencendo Olha o Jefferson Roubou, dominou, vai fazer Jefferson Roubou Jefferson e... Gol Jefferson 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 Mame da fera Jefferson Eu vou com você nessa Levantou Para o Jefferson 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 Gol Jefferson de cabeça Parecia um chute de perna direita Mortal Mortal Atestada de Jefferson Para o fundo das redes do goleiro Pedro Henrique Jefferson Você é o cara Levantou na boca do gol Jefferson Na trato e voltou Lançou para Jefferson Vai fazer Bola vai entrando Jefferson Cruzou e Jefferson de cabeça abriu o placar Jefferson recebeu na área Se livrou dos zagueiros E chuta para fazer Princesa 1x0 Jefferson de cabeça O juiz marcou o pênalti em Jefferson e ele mesmo bateu para fazer o segundo do Princesa e o seu segundo gol na partida. E em um contra-ataque, o atacante Jefferson, sem marcação, marcou de cabeça. E em um contra-ataque, o atacante Jefferson, sem marcação, marcou de cabeça. E em um contra-ataque, o atacante Jefferson, sem marcação, marcou de cabeça. E em um contra-ataque, o atacante Jefferson, sem marcação, marcou de cabeça.